De todos os pecados capitais, a gula é talvez o mais perigoso. Como mostra o que aconteceu com um jovem há alguns meses, depois de um farto jantar na casa de sua avó, com quem ele morava na cidade de Belo Horizonte, a velha o mimava, fazendo todos os pratos que ele gostava. Pão de queijo, bambá de couve e, claro, o imperdível tutu de feijão mineiro, com muito toicinho e linguiça. Sua avó, porém, preocupada, avisou. Controle-se, meu amor, senão a pisadeira virá te visitar. Vovó, isso é história de gente velha, respondeu o rapaz com desprezo. Humilhar sua pobre vó foi seu primeiro erro. Seu segundo erro foi deixar as janelas do quarto escancaradas. No meio da noite, ele acordou com a boca seca. Tentou alcançar um copo de água, mas seu braço não respondia. Nem tampouco o outro braço. Nem suas pernas. Estava sofrendo daquilo que chamamos de paralisia do sono. Uma doença frequente entre aqueles que comem demais à noite. Mas o seu pesadelo estava apenas começando. Não, 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 não. A autópsia determinou parada cardiorrespiratória por complicações digestivas. Mas a sua avó e todos no estado de Minas Gerais sabem que, na realidade, ele foi morto por aquela velha, imunda e esfarrapada. O próprio rosto da morte que se alimenta do terror de suas vítimas paralisadas. E é conhecida como a pesadeira.